O celular que eu fiz a primeira perícia, esse é o celular que vier na caixa. O celular que eu fiz a primeira perícia, esse é o celular que eu fiz a primeira perícia. O celular que eu fiz a primeira perícia, esse é o celular que eu fiz a primeira perícia, esse é o celular que eu fiz a primeira perícia. O celular que eu fiz a primeira perícia, esse é o celular que eu fiz a primeira perícia. O celular que eu fiz a primeira perícia, esse é o celular que eu fiz a primeira perícia. O celular que eu fiz a primeira perícia, esse é o celular que eu fiz a primeira perícia.